Alô, Mosquinha! Então volta aí na linha E hoje tem em cima Ela lança com os melhores E hoje vai dar problema A barra do DJ A rapa dela mexe Essa manda é lavinha, que o olho tem em cima Rolança por mim de Tadai A farra no DJ, a raba dela mexe Chama pro bisário, bebê Chama, meu filho As mulheres de Tadai e de William Não fica brava comigo, não Se ficar brava comigo, vai ter que preparar uma feijoada pra nós A nossa festa vem em agosto Mas entra a porta aí novinha, que hoje tem esquema Rolança por mim de Tadai A farra no DJ, a raba dela mexe Chama pro bisário Mas entra a porta aí novinha, que hoje tem esquema Rolança por mim de Tadai A farra no DJ, a raba dela mexe Chama pro bisário, bebê A farra no DJ, a raba dela mexe Alô, Mosquito Mosquito, bebê Alô, William O mosquito tá aí também? Mosquito Ainda bem que hoje a mulher deixou você ver, né? Mas só porque ela vem junto